Nós estamos aqui no Beco da Paragás. Aqui é o velório que está acontecendo do Fredson, de 34 anos, ele que era agente de saúde e que ontem foi vítima de arma de fogo na comunidade Canaã. Segundo dados da polícia, um disparo e mais de 15 facadas. A gente nota aqui a movimentação de amigos, a movimentação de colegas de trabalho, a família até o momento não se tem motivos, não se tem uma explicação que levou a essa pessoa tirar a vida do Fredson de 34 anos, que é morador aqui da cidade de Alenquer. Sua mãe mora nessa residência aqui no Beco da Paragás, aqui no bairro de Nova Esperança. A movimentação, por aqui está o carro também da funerária, a todo momento. Com respeito à família, a nossa equipe de reportagem, vamos revelar aqui a foto, porque não quer que mostre. Está aqui nessa residência, mostra lá, Leandro, a movimentação. Pessoas que conhecem aí ou conheciam o Fredson, de 34 anos, que foi ontem vítima de arma de fogo em uma comunidade conhecida por Canaã, aproximadamente 45 quilômetros aqui de nosso município. Agora a polícia civil, a polícia militar trabalha e já ouviu a família, já se tem aí uma pessoa suspeita e a qualquer momento vai dar resposta para a sociedade. É mais um pai de família aí que se vai, 34 anos de idade, agente de saúde. Segundo aí, conversando com alguns policiais, foi tipo uma emboscada que armaram para ele, efetuaram um disparo e mais de 15 facadas. Marcelo Leitão aqui desse fato triste aqui no Beco da Paragás, para o programa Conectados na TV.